Olá amigos do Vida Mais Leve, estamos no ar em mais um sábado aqui juntos e sempre pensando em você, na sua qualidade de vida, bem-estar e hoje o nosso programa é especial. O nosso convidado de hoje é o Frei Gabriel Vargas, que vai falar especialmente sobre esse momento da pandemia e a espiritualidade, de que forma poderá nos ajudar. Tudo bem Frei Gabriel, seja bem-vindo. Olá Bibiane, tudo bem? Paz e bem a todos que nos acompanham também, é uma alegria estar partilhando um pouco do nosso caminho franciscano com vocês. Frei Gabriel, como está a igreja, a evangelização neste momento atípico, momento de pandemia? Olha Bibiane, a igreja está bastante viva. Nós temos uma longa trajetória com períodos de crise, sobretudo a igreja quando foi perseguida nos princípios, então ela sabe lidar bastante bem com essa questão de dificuldades. Mas a igreja, a gente costuma dizer que a igreja é mãe e nesse momento é o momento que ela está sendo mais parecida, eu acho, com as mães. Porque a mãe é alguém que se reinventa todos os dias para dar conta de cumprir a sua função. Cada momento com seu filho é uma nova exigência e uma nova oportunidade. A igreja está nesse momento de a cada dia ter que se reinventar para sempre estar cada vez mais próxima dos seus filhos. Então nós estamos com muitas celebrações sendo transmitidas, graças a Deus, grupos, movimentos, espiritualidades várias, uma série de realidades que antes eram presenciais, mas não só. Agora coisas até que não existiam antes estão sendo criadas especialmente para essa realidade de pandemia. Tudo para fazer a igreja de algum modo mais próximo das pessoas, para que elas se sintam menos sozinhas, menos desamparadas. Eu acho que nesse momento que a gente está um pouco mais sensível e sensibilizado. Se fala muito neste momento de saúde mental, da importância deste momento de estarmos equilibrados e espiritualmente, sem sombra de dúvida, é o mais importante, né, Frei? É, se a gente fala de crise, é claro que existe a dimensão da crise voltada para uma saúde psicológica no sentido patológico, né, e aí a gente deixa para os nossos profissionais da saúde. Mas existe uma dimensão de crise que ela não é necessariamente doença. A crise como uma dimensão que faz parte da vida. Se a gente olha com calma, a gente percebe que a gente está constantemente em crise ou deveria ter constantemente razões para estar em crise. Mas assim, na crise não enquanto momento de desespero, mas aquele instante que você chega num ponto onde não dá mais para ser do jeito que era antes. As crises existenciais. Isso. A crise no sentido de que, a partir desse momento, eu preciso buscar novas alternativas. O modo anterior não serve mais. Então, crise nesse sentido. Só que essas mudanças nem sempre são agradáveis. Mudar exige esforço, mudar dói muitas vezes. É um pouco como a gente olha para o nosso computador, por exemplo, né? De vez em quando, ele fica pedindo, o sistema fica pedindo atualizações. Mas você não quer interromper o seu trabalho para que aquele sistema possa atualizar. Então, você fica retardando, retardando. Às vezes, até desabilita essa função para não ter que lidar com isso. Mas chega em algum momento que aquele sistema vai travar. Então, nós estamos tendo a oportunidade de viver o máximo desse instante de crise nesse momento. Porque nós adiamos muitas coisas que não queríamos lidar e agora estamos sendo obrigados a lidar com isso. E é uma oportunidade. Se nós pudéssemos, assim, claro que não existe receita pronta para lidar com crise, como não existe receita pronta para nada. Mas se nós pudéssemos dizer algo que auxilia as pessoas nesse momento, não fuja mais da crise. Se nós chegamos agora assim do jeito que estamos, se você está com dificuldades do jeito que está, foi justamente porque nós passamos muito tempo fugindo dessas crises em vez de enfrentá-las. Então, aceite, abrace, viva essa crise, né? Viver dói em algum momento e isso não necessariamente é algo ruim. Pode ser que abraçando essa realidade conflituosa, você tenha novas visões, novas percepções da sua vida e possa fazer opções melhores também. Mudanças, muitas vezes, são necessárias, né, Frei? É. E vem para melhorar. Essas adaptações que devemos fazer neste momento. E a ressignificação, Frei? Acho que esse é um ponto bem importante. A busca dos valores, ressignificar a vida, a profissão no dia a dia. Tudo isso vem à tona neste momento de pandemia, né? A realidade, a necessidade de ressignificação, ela tem muito a ver com esse caminho de crise que a gente estava dizendo, né? E aí, eu me lembro que quando eu era criança, quando a gente caía, eu não sei, aqui na região sul, mas para nós é muito comum, na minha época, um remédio chamado mertiolate. Sim. Que hoje em dia ele é bem fraquinho, assim, transparentezinho, você passa e não acontece nada. Mas, na época que eu era criança, quando a gente caía, tinha que passar. E aquilo arde de um jeito, ou ardia de um jeito na época, que só da mãe falar, vamos ter que passar mertiolate, 50% do joelho já melhorava naquele momento. A dor já amenizava. E aí, quando você estava lá, sentindo a dor da queda, a dor do tombo e o remédio que era necessário, naquele momento você repensava a vida, né? Imaginava, o que eu posso fazer para quando eu cair, não me machucar desse modo para precisar passar por esse remédio de novo? Porque, cedo ou tarde, a criança cai. É da realidade da criança. Mas, como eu posso cair de um modo que machuque menos? Então, a pandemia, para nós, ela funciona agora como esse momento do mertiolate. A gente está sentindo a queda, está sentindo arder, está sentindo a dor. O que eu posso fazer para, no próximo momento limite, no próximo momento de dificuldade, de crise, porque, cedo ou tarde, ele vai chegar. Essa é a dinâmica da vida também do adulto. Como eu posso fazer para que isso doa menos? Então, eu tenho que repensar a forma como eu estou conduzindo a minha vida agora, as minhas opções, as minhas prioridades, a forma como eu divido o meu tempo. Tudo isso é um momento de grandes oportunidades para ser repensado. Qual a lição que nós devemos levar, então, depois que tudo isso passar? Se Deus quiser, logo, né, Frei? Meu Deus, isso é verdade. Eu acho que a gente tinha uma disposição maior para lidar com as exigências da pandemia, com as nossas limitações, sobretudo pela crença de que isso ia passar com rapidez. Então, se é para sofrer, vamos fazer tudo direitinho, porque isso vai passar logo. Conforme o tempo vai passando, vai gerando esse sentimento de aflição, né? Porque nós estamos sendo obrigados a confrontar essa dimensão da fragilidade. A gente está vendo diariamente pessoas morrendo, perto ou longe, as pessoas sendo hospitalizadas em estados, às vezes, muito graves. E a gente percebe que a nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco são vidas limitadas e frágeis. Exato. A gente não sabe quanto tempo a gente tem para conviver, para se expressar, para crescer, criar boas recordações com essas pessoas. Então, uma das muitas lições que eu acho que fica nesse momento é como nós estamos aproveitando o nosso tempo, como a gente está vivendo a nossa vida com intensidade, mas não intensidade no sentido da quantidade, a gente viver os excessos, mas a intensidade no sentido da qualidade. Como eu estou passando o tempo agora com a minha família, com os meus pais, as pessoas idosas, as crianças, que a infância passa tão rápido, conforme você está sendo obrigado a trabalhar de home office, muita gente está nessa dinâmica, as crianças também estão tendo que estudar em casa, e aí você começa a perceber quanto tempo de qualidade você perdeu com seus filhos, porque pais e filhos não se conhecem, e estão se dando conta agora de como eles são estranhos um ao outro, mesmo vivendo na mesma casa. Frei Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, muito válida, muito importante, falando de espiritualidade, a importância da espiritualidade, especialmente agora neste momento de pandemia. Espero que você tenha levado para si, para os seus, essa entrevista especial com o Frei Gabriel. Muito obrigada mais uma vez, Frei, e obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Que bom que você esteve aqui conosco. Eu te espero no próximo, e lembrando que se você tem alguma dica, pode enviar o seu e-mail para vidamaisleve arroba redeselinauta.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado para você, e se cuidem, hein? E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.